Música Após 24 anos desses fatos, eu apoio o trabalho do Grupo Perus. É o Nudo, é o Nudo, é o Nudo. É o Nudo, é o Nudo, é o Nudo. É o Nudo, é o Nudo. Boa tarde à mesa. É um prazer estar aqui neste momento, inclusive com familiares desaparecidos, que eu acredito que o que eu pude fazer, como a Yara disse, eu colaborei e estou aqui mais uma vez para tentar elucidar alguns casos que ainda permanecem no obscuro. Eu fui para administrar o cemitério de Perus no ano de 1976. A partir de 70, as pessoas que morreram a partir dessa década, passaram a ser enterradas nesse cemitério de Perus. Isso aconteceu até 1976, depois as mortes pela repressão praticamente cessaram, e esses corpos ficaram enterrados lá no cemitério de Perus. E algumas famílias sabiam, acompanhavam a situação, mas não podiam nem ir lá pedir informação, tinha que fazer tudo escondido, porque havia toda uma tensão ainda da ditadura em cima desse cemitério. Quando, para mim, conseguia alguns dados, eu teria que fazer isso. Eu dizia que eu estava fazendo um levantamento da administração, eu ia à noite no cemitério com alguns dados que eles me passavam, com alguns nomes, a Yara, a Suzana, e eu pesquisava nos livros. Aqueles livros não eram para dar na mão de ninguém, não eram para mostrar registro nenhum para ninguém, porque não podia, até aquela história toda. Houve aí um empenho por parte da prefeitura, no tempo aí já do Paulo Maluf, em se fazer esse cemitério de Perus até com um forno crematório. E a ideia era cremar restos mortais de desconhecidos, de pessoas que iriam para lá sem família. Isso é irregular, é totalmente irregular. A gente só pode fazer o procedimento de cremação quando existe certeza do corpo, quando a família realmente quer esse procedimento, não tem nenhuma necessidade de exumação futura. Então, o próprio vendedor de forno se recusou para a prefeitura do Paulo Maluf a vender um forno crematório naquelas condições em que estava projetado para ser feito lá no cemitério de Perus. No registro dos livros dos indigentes constava, exumado em tanto de tanto, só. Mais nada. Cadê os outros? Para onde foram? Eu comecei a perguntar, eu notei perfeitamente que ninguém queria falar daquilo lá. Foi descoberta no cemitério municipal Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo, uma vala comum com aproximadamente mil ossadas. Entidades de direitos humanos afirmam que nesta vala estão os restos mortais e diversos presos políticos desaparecidos no início dos anos 70, durante o regime militar. Esse fato aqui tem importância, no sentido de se passar para a opinião pública, que pelo menos o governo municipal não vai abrir mão dos resultados desses encaminhamentos. Temos que levá-los às últimas consequências, dure o tempo que durar, custe o que custar. Isso é que é importante e isso é que nos dá vontade e certeza dos resultados desse esforço. A partir da abertura dessa vala, novos arquivos foram se abrindo, inclusive em outros estados. Por exemplo, no estado de Pernambuco, em seguida a vala de Perus abriu um arquivo que tinha lá, que estava fechado, há quatro chaves. À medida que houve a abertura política e que teve finalmente um prefeito que colaborou com esse pleito dos familiares, isso aconteceu só em 1990, na gestão da prefeita Luísa Erundina, houve então essa concordância em se abrir a vala de Perus. Porque isso era um tabu, falar de crimes da ditadura, corpos resultantes dos crimes da ditadura, investigar a identidade dessas pessoas como uma forma de, em um dado momento, chegar aos criminosos ou o próprio regime que provocou essa tragédia. É uma tragédia humana, é uma tragédia de violação dos direitos humanos. No dia 1º de dezembro, elas foram removidas para os laboratórios da universidade, onde serão reconstituídas e comparadas por computador com as informações fornecidas por parentes dos desaparecidos. Por algum motivo, o Badam parou de colaborar com os familiares. Não só parou de colaborar, como acabou entregando o trabalho, abandonando, nunca mais houve nenhuma abertura desses sacos, não houve mais nenhum tipo de trabalho técnico em cima dessas ossadas. E pior, elas nem ficaram bem armazenadas. É aquilo que até hoje eu não entendo também. Eu pude ler informações que eu obtive, que houve um retrocesso, eu não sei bem a palavra certa, com a equipe do Dr. Badam Palhares. Parece que ele andou se atrapalhando com os trabalhos. Eu acho que as condições em que se encontram os ossadas e a forma negligente com que foi tratada essas ossadas desde a época da Unicamp, jogada na Unicamp. Badam Palhares. Badam Palhares, que é muito conhecido, com uma presença política muito grande. Perniciosa. Então nós encontramos os ossadas em condições não muito adequadas. Quando tu trabalhas com um grupo de huesos, digamos, que são exhumados de maneira correta, estão bem preservados e tudo o demás, certamente é mais fácil, porque tienes muito de um corpo. O problema é que quando há mezcla, ou quando a recuperação foi deficiente, e sabemos que a recuperação de Perú foi muito deficiente. A gente consegue ver o que é a mistura da Unicamp. Por exemplo, caixas com duas etiquetas é a mistura da Unicamp, porque o serviço funerário, a etiqueta é da Unicamp. Então tem a caixa 500, sei lá, que tem a etiqueta 500 e a etiqueta 300. Então a etiqueta é a SPR, essa informação já, o que é que está valendo, né? O governo precisa atuar nisso, precisa ter uma equipe. Entramos com a ação, uma ação civil, responsabilizando todos esses profissionais que trabalharam com essas ossadas até aquele momento, doutor Daniel Munhoz, Badam Palhares, Norma Bonacorso, todas essas pessoas que nós identificamos que tiveram essa má vontade, esse descaso com as ossadas, descrevemos o ocorrido, né? Tem muitos elementos nos autos que demonstram que realmente houve uma negligência muito grande. Essa porta, aquela coisa, conduz a um ambiente, e esse ambiente é onde os testes mortais estão guardados nas caixas. Então o trabalho dos peritos, ele se inicia uma vez que as caixas com os conteúdos ósseos estão naquele ambiente, aquelas caixas são retiradas, uma a uma, e trazidas para esse espaço aqui. Eu queria saber como está funcionando essa articulação, como isso começou e, na prática, se está sendo bem-sucedida. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que se nós não tivéssemos feito a articulação, nós não estaríamos hoje aqui. Quando a ministra Ideli assume o Ministério dos Direitos Humanos, e eu sempre tive uma muito boa relação com a ministra Ideli, ela me telefona para me convidar para eu ir para a posse dela. Por algum motivo muito sério, eu não podia ir, eu tinha alguma agenda com o prefeito. A primeira pessoa que eu recebi, a minha primeira audiência, foi exatamente o secretário Rogério Sotili, que levou a angústia de que era inadmissível que nós não encontrássemos solução. No dia seguinte eu fui à Brasília, conversei com a ministra, e levei para ela essa preocupação. E disse, ministra, olha, em primeiro lugar, assim, a senhora tem pouco tempo à frente da Secretaria de Direitos Humanos, porque ela estava assumindo, acho que foi em agosto, nem lembro exatamente a data, o mês, e até o final do ano são poucos meses. Se a senhora pegar, para valer a questão da identificação dos alunos estados de Perus, e para isso só vai contar com todo o apoio da Secretaria de Direitos Humanos, da Prefeitura de São Paulo, só pode entrar para a história. E ela na hora disse assim, Rogério, eu vou comprar essa briga, sabe? Pode contar comigo o que precisa fazer. Eu até brinquei, dizendo assim, isso aqui vai para debaixo da unha, isso aqui vai ficar aqui até a gente equacionar. O desenho institucional estava bem organizado, bem construído, e por isso nós poderíamos viabilizar. Bem, então o grupo, chamado Grupo de Trabalho de Perus, ele é composto por dois comitês, um comitê gestor e um comitê científico. O comitê gestor, ele é composto pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pela SDH, pela Prefeitura de São Paulo e pela UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. E o comitê científico, ele é constituído por sete instituições. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, a SENASP, a SDH, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Associação Brasileira de Antropologia Forense, a UNIFESP, a Equipe Peruana de Antropologia Forense, a Polícia Federal e a Equipe Argentina de Antropologia Forense. Nós trabalhamos, enfim, é um trabalho multidisciplinar, e isso é um diferencial nesse trabalho que a gente está fazendo. Temos profissionais, enfim, peritos médicos, legistas, odontrolegistas, antropólogos, arqueólogos, geneticistas forenses e historiadores. Os trabalhos começaram, na realidade, a gente tem duas linhas dentro do comitê científico. Uma linha que trabalha com uma pesquisa, pesquisa antemorta, que a gente fala, que é o levantamento de dados e informações das pessoas desaparecidas, ou seja, informações sobre, por exemplo, estatura, idade e sexo dessas pessoas desaparecidas quando elas estavam vivas. E, por outro lado, um outro grupo trabalha na análise dos restos mortais. Essas análises dos restos mortais, a gente tenta, enfim, encontrar características dentro do universo de todos aqueles restos mortais que sejam compatíveis com aquelas informações que a outra equipe está procurando em relação aos dados dessas pessoas, enfim, quando elas estavam vivas, os dados antemortes. Então, havendo essa coincidência, a gente tem mais de um passo adiante em relação à identificação. A medicina e a antropologia vão juntas, não é certo? Mais que separadas. Cada vez mais a interdisciplina está dominando o campo. Era importante determinar com clareza qual era o papel de cada um, porque são muitos atores envolvidos. Então, depois que a Ideli assumiu, nós fizemos algumas reuniões que realmente foram decisivas, ela imprimiu um ritmo muito adequado para o trabalho, e aí nós tivemos clareza, evoluímos para um termo de cooperação. Então, depois também foi muito importante quando a Eugênia assumiu a Comissão de Mortos e Desaparecidos, isso também já se configurou num papel do Ministério Público também, que já vem fazendo isso há algum tempo, a Cruz Vermelha. Então, nós conseguimos delinear com mais clareza qual era o papel de cada um, quem ia ficar com o quê. E, finalmente, depois de pouco tempo, se nós pensarmos em seis meses, nós conseguimos chegar num ponto que não se conseguiu em 23 anos. Uma pergunta mais bem para vocês é, qual é a relação que existe entre algo como Perú e maio? É dizer, não será que o passado é agora? Nós, mães de maio, nós somos tudo doentes, a gente não teve amparo, a gente vê essas mães, que o mesmo caminho delas, se nós não demos o nosso ombro amigo, o final delas é como é o final de várias que a gente conhece. Inclusive, no tempo dos crimes de maio, a gente tem mães que estão loucas, irmãos que estão loucos, e é inaceitável, numa época dessa, a gente vê uma política de segurança pública falida. Se pode falar algo do tema de maio, porque é um tema que me interessa muito, de fato, sepas. O mais interessante que aparece aí, e não tem que ser nenhum legista para poder ver, é que há patrones absolutamente claros, e os patrones claros falam sempre de o mesmo. A distribuição das lesões é sempre consistente, o hallazgo dos corpos é sempre consistente, em função de onde ocorreu tal coisa, onde aparece a pessoa morta, é um tema. Onde se distribuíram as lesões, se vão de atrás atrás, adelante, adelante, atrás, ou no segmento superior ou inferior, é sempre o mesmo. E quem é uma vítima, que são sempre as mesmas. Gente pobre, de periféria e demais. Ao analisar a totalidade das ossadas, ficará caracterizada uma política de Estado de extermínio, de eliminação. Nós temos ali na vala, de certeza, corpos que, inclusive na primeira leva, já aparecem claramente identificados como de execução, portanto, grupos de extermínio, esquadrões da morte. Não necessariamente preso político. Não necessariamente preso político. Ou seja, a análise destas ossadas é para identificar, inclusive, políticas de Estado, não apenas da época da ditadura, mas que persistem de eliminação de determinada parcela da população. Quando você identifica a grande maioria, faixa etária, gênero, homem, negro, periferia, de periferia. Então, você identifica que isto não é aleatório. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. E para a gente ver o que a gente consegue apurar por aqui, com essas leituras e com essas informações, a gente também quer aferir como é que a Prefeitura se organizou, se estruturou para participar dessa repressão estadual, federal, etc. Qual foi o papel da Prefeitura e do município de São Paulo nessa máquina de repressão? De verificar quem mandava, quem era o elo de ligação com os órgãos ao nível estadual e federal, entendeu? E isso nós vamos tentar procurar, verificar através dos diários oficiais, por exemplo, atos que revelem ordens nesse sentido. Então como é que funcionou e se funcionou aqui e se ela está registrada? Porque verbalmente, e temos algumas informações que foram levantadas na época da CPI de Perus, lá da Câmara Municipal, a gente levantou essa informação de que foi criada em 69. O Ministério Público Federal hoje tem uma importância central no resgate dessa história e no trabalho de procura dos corpos que ainda estão escondidos aqui no Brasil e agora também na responsabilização de alguns agentes da ditadura, que depois de 50 anos, agora que se começou a falar nessa parte de responsabilização. Porque existe uma resistência muito grande no Brasil a qualquer tipo de iniciativa de responsabilização. Até que em 2009 sai a decisão da Corte Interamericana no caso brasileiro de omissão quanto aos corpos da Araguaia, pela procura nos corpos da Araguaia. E essa decisão da Corte Interamericana manda o Brasil investigar e responsabilizar, inclusive criminalmente, esses casos. E então, houve uma nova análise do tema no campo do Ministério Público Federal, uma análise da Id Cúpula mesmo, e que considerou que o Ministério Público Federal era o primeiro destinatário dessa decisão da Corte. E investigar, se alguém tem que investigar esse caso, é o Ministério Público Federal. Então foram constituídos dois grupos de trabalho, um cuidando do aspecto de memória e verdade, e outro cuidando do aspecto de justiça de transição, que é essa análise do cabimento dessas responsabilizações, do tempo para se fazer corretamente a transição de um governo autoritário para um governo democrático, você tem que fazer alguns deveres de casa, abrir arquivos, fazer espaço de memória, indenizar as vítimas e responsabilizar os autores. O Brasil, então, ele estava atrasado nesse dever de casa. Você pode fazer justiça e chegar a paz entre eles, mas construída de forma justa. Como é que a mãe de um desaparecido político vai se conciliar com um agente das forças militares, os comandantes militares, se ele não dá informação, aquelas que ele dispõe dela, sobre o destino do seu filho? É possível conciliar essas duas pessoas? Uma senhora de mais de 100 anos, com um filho desaparecido, chega no comandante e diz, vamos, estamos reconciliados? Não estamos reconciliados. A Crimeia falou assim, doutora Eugênia, se um desses caras dormirem uma única noite, sabendo que foram processados, já é melhor do que o que a gente sempre teve até hoje, que foi uma situação de impunidade. Chegou um momento, e eu acho que as coisas estão acontecendo, as Comissões da Verdade estão produzindo relatórios importantes, estão mexendo na cultura da sociedade brasileira sobre isso, e começa a ser questionado, e eu tenho certeza que vai ser exitosa, uma reinterpretação da Lei da Anistia. Perú é um pretexto, e deveria ser um pretexto na realidade, para entender como é que, em um país moderno, o mais grande da América Latina, uma potência como é o Brasil, se pode terminar em um hueco, mais de mil pessoas que têm identidade, que não sabemos quem são, é algo muito diferente. Então, como se entende que, por acções do Estado, e não falo do Estado de São Paulo, mas do Estado de uns abstratos, uma pessoa perde a sua identidade no caminho, e termine simplesmente lançada a um hueco político. Obrigado pelas coisas pequenas, e ainda bem você não esquecer. Obrigado pelos dias de chuva, sei que você não deixou chover. Eu declaro apoio ao Grupo de Trabalho Perus, um trabalho muito importante. Eu apoio o Grupo de Trabalho Perus. Declaramos apoio ao Grupo de Trabalho Perus. Nunca